Música Seja bem vindo ao mundo do café da manhã Hoje nossa estrela é a famosa farinha local, o cuaque É verdade que na nossa linda região guiana francesa encontramos tudo o que precisamos para nos alimentar A tendência atual é de comer produtos locais Ou seja, consumir produtos não processados que são oriundos na nossa terra Como os nossos ancestrais faziam Também as comunidades da guiana francesa podem tirar proveito de suas tradições E também comer receitas originais de outras culturas O café da manhã dos buchiningues, por exemplo É composto de um suco de araxi de doce com tapioca, com pedaço de cassave Já para nós, os ameríndios, um café da manhã tradicional tem que ter Abilipo, mingau de cuaque O cuaque é uma farinha de mandioca sem casca e umedecida Uma receita de abilipo para três pessoas deve ter 150 gramas de farinha de cuaque 700 ml de água 2 colheres de açúcar 1 pacote de essência de baunilha e canela Misture aos poucos Pronto, para acompanhar uma fruta e um copo d'água E por que é importante consumir produtos locais? Primeiro, porque os produtos frescos e de estação são o que há de melhor em termos de qualidade nutricional Permitindo o bom funcionamento do nosso corpo Além disso, consumir local também ajuda a estreitar os laços entre os agricultores e a população local Fazendo girar economia e criando empregos na nossa região Isso também contribui na preservação das nossas boas práticas locais A gente sabe a origem daquilo que comemos Onde comprar? Na feira da cidade No nosso vizinho que tem uma vendinha Ou até mesmo no supermercado Hoje em dia, o conceito de hortas coletivas está sendo disseminado em vários bairros Para mudar nossa forma de consumo e criar a ideia de ajuda entre vizinhos Nos meses mais difíceis, existem estruturas que ajudam as famílias a ter acesso a alimentos de qualidade e diversificados Se informe nas associações e nos mercados solidários Bem, é isso! Até a próxima! Com muitas outras receitas de café da manhã e dicas imperdíveis C gens do батá, sales! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau